E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mas eu tô muito de boa hoje, galera. Por quê? É o seguinte, gente, sempre que eu venho aqui na casa do Mike, eu sou trollada, né? Tanto por ele, quanto pela Letícia. Inclusive, todo mundo é trollado aqui dentro, né? A gente tem que entrar aqui esperto. E na última gravação, eu e a Letícia trollou o louco da cabeça, né? Então, galera, só que eu fiquei pensando aqui, né? Esses tempos atrás, eles estão falando aí com as ideias que eu estou namorando, né? Tô, galera, tô super namorando, viu? É a verdade. E daí eu tive uma grande ideia. Deu trollar eles, os dois, no caso, falando algo a respeito disso, né? Eu pensei, pensei bastante, e eu acho que daria super bom se eu falasse que eu estou grávida. Mas é isso mesmo, galera, eu falar pros dois que eu estou grávida, mas pegar os dois no pulo. Não só o Mike, mas a Letícia também. A Letícia não tá sabendo de nada, gente. Eu quero ver como que vão ficar a reação deles. Porque, assim, eles ficavam com essa história que eu tô namorando e ficam me zoando só porque eu fico no celular achando que eu tô no contatinho. Gente, pelo amor de Deus, eu tô mirando de contatinho, né? E daí, gente, eu pensei, eu acho que vai dar muito bom se eu trollar eles, que eu estou grávida. Bom, gente, pelo fato de eu falar isso pros dois, eu quero ver como que vai ser a reação deles. Como que eles vão reagir. E de acordo com a reação deles, eu vou chegar com uma história de que... Ai, eu não posso ficar no canal, que eu tenho faculdade. E daí vai ficar assim, né? A vida vai ficar muito puxada, muito pesada, né? A barriga pesada. E daí, gente, eu vou com essa história pra eles, que eu vou ter que sair do canal. Vixe, eu acredito que eles vão ficar lascados comigo, hein? Será que vai, gente? Às vezes não. Bom, gente, e eu tava aqui pedindo ajuda pro câmera. Por quê? Os dois estão lá em cima, no quarto do Mike. Eles estão conversando sobre as trollagens, as gravações que vão ter no dia a dia. E eu chamei o câmera aqui pra gente organizar tudo, sem eles saberem. Pra quando eu chamar, eles não desconfiar de absolutamente nada. Mas, gente, antes de partir pra essa trollagem genial que eu tive aí, pra quem não tem a camisa do 021, tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Não esquece de seguir nós três lá no Instagram, a gente segue, segue, segue. E também dá porrada no like, porque esse vídeo merece, gente. Solta porrada voadora e uma metinha, gente, de 150 mil likes. Vocês conseguem, hein? Conto com vocês. Então tá tudo no jeito. Então vamos começar essa trollagem aí, que eu tenho namorada, que estou gravidinha. Bom, galera, então vamos subir. Vou chamar os dois, que eles estão lá em cima, pra conversar aqui embaixo. E eu vou falar pro câmera ficar escondido lá na sacada, gente. Então vamos lá ver qual que vai ser a deles, hein? E aí, gente, vocês estão fazendo aí? E aí, minha filha? Vamos ver se ela é embaixo de pouquinho? Ah, pra mim conversar com vocês, porque aqui tá muito calor, né, gente? É, vamos lá, tá muito quente aqui. Eu acho que pra cá tá mais quentinho. É, mais quente. Quente! Ai, que isso! Vem com o Mike, pede aí. Gente, vem pra reunião que eu tenho. O que que foi? Ah, então, gente. O negócio é o seguinte, eu tenho algumas coisas pra falar com vocês. Ihhh! Tá muito sério, hein? Não, tipo, umas coisas aí que a gente tem que resolver. No caso, eu já resolvi, né? O que aconteceu? Então, o negócio é o seguinte. Eu tô grávida. O quê? O quê? Você ouviu isso? Meu, tipo, aconteceu. Tipo, eu tô, tipo, até, eu tô chocada, assim, sabe? Ah, meu, eu descobri esses dias. Ai, gente, eu sei que, tipo, tô muito pensativa, tipo, tô muito, sabe? Tô chocada ainda, não caí ainda na realidade. E quem que é o pai, Bruno? Ah, não sei, meu, ainda. Como assim, amiga? Ah, amiga. Tô chocada eu agora. Como assim, amiga? Ai, gente. Você não tá procando, Bruno? Claro, porque eu já, olha, já, já, minha consciência... Não, ninguém sabe ainda, ninguém sabe. Como você não sabe o que é o pai? Tipo, porque eu tô aqui, tô resolvendo ainda as coisas, entendeu? Você falou que era amiga da Letícia, que era uma hora de rua. Agora você sabe o que é o pai? Ué, Mike, calma. Ah, eu acabei de descobrir, eu não tô nem conseguindo raciocinar isso. Você quer que eu saiba como, que é o pai? Ué, eu só sabia quem você fez. Calma. Tá, ó, Mike, calma. Eu tenho que pensar, eu tô... Nossa, meu, olha só, eu já tô até suando já. Mas o que você pensa em fazer, amiga? Ai, amiga, tipo, vou ser bem real, assim, com vocês. Tipo, eu tô grávida e isso, tipo, pesou muito. Sim. E, meu, a minha vida é muito corrida já. Nem eu antes, que não tava grávida no carro, já era corrida. Agora imagina com um bebê, entendeu? Meu Deus. Então, tipo, eu tenho faculdade, eu tenho coisa... Quando você tem, mesmo? 19. Tipo, eu tenho faculdade, eu tenho coisa pra resolver em casa. Fica aquela correria, sabe? Daí vem a gravação, então, tipo... Agora manda reabra, né? Você fica no celular o dia inteiro. É do seu namoradinho? Tá, é, né? E se você cobra a resposta do cara, né? Tá, calma, Mike, eu tô pensando ainda. Primeiro, eu não dei a notícia pra ninguém, eu não dei pros meus pais, não dei nem pro cara, porque eu nem sei ainda quem que é, porque tá difícil, meu. Eu não tô conseguindo raciocinar. Só que, tipo... Eu tô pensando... Tá, tá. Ele até esse ficou meio... É complicado, né, Lê? Tipo... Meu, daí eu tô tentando resolver as primeiras coisas na minha cabeça, entendeu? Pra depois chegar nos outros e falar. E vocês são os primeiros que estão sabendo, porque eu pensei assim, da seguinte forma. É muito puxado, meu. E imagina com o filho agora, então... Ah, você tá pensando em parar, então? Parar o canal, meu. De verdade. Porque não vai ter outra... O canal, meu, né? Para gravar com a gente. O canal não dá pra parar, né, Bruna? Até se eu tivesse cinco filhos, eu ia continuar gravando. Só que, tipo, o que eu acho estranho... É, eu sei, né, Mike? Só que você não é mulher. Agora eu vou estar grávida. Você vai querer eu grávida aqui, fazendo esse vídeo na piscina? Não tem problema, a gente tá do seu lado, entendeu? A gente tá do seu lado. Só que, meu, como que você não sabe quem que é o pai, Bruna? Não é, Mike? Não é, Mike? Eu não tô conseguindo pensar. Meu, você não precisa ficar tacando isso na minha cara, porque eu já fico mal, já. Eu já tô nervosa. Ainda você fica falando pra mim dessas coisas? Não, gente, pelo amor de Deus. Eu só tô perguntando pra quem que não sabe quem que é o pai, entendeu? Amiga, eu queria falar um parabéns pra você. Eu tô muito feliz por você, de verdade. Você deve pensar, assassinar. Não, você, tudo bem. Agora o Mike, essa reação dele, né? Eu não aceito, tipo, não é boa. Se engravidou, gente, continua gravando aqui, não tem problema. Não, eu vou sair. Se você falou canal, tem que parar. Não é o canal, eu tô falando eu que vou sair. Pronto? Então, mas daí beleza, daí porque você vai pegar e vai puxar a sua vida daí com o seu filho, com o pai dele, né? Mas você também precisa saber quem que é o pai. Eu achei que você era tão de boa, como que você não sabe quem que é o pai, meu? Meu, não. Amiga, mas tem como você imaginar, né? Tipo, meu, tem, mas... É, mas fica tranquila. É da estrela de João Barro. Ai, o pai, meu, você é muito para. Amiga, ele não sabe, ele tá zoando. Ai, olha, eu nem falo nada. O Mike é desse jeito mesmo. Ó, de verdade, a gente tá aqui pra apoiar você e tudo mais. É... E, amiga, vira que sai. É, mas tem que achar o que é o pai dessa criança, né, Bruno? Porque não pode deixar baixo, tem também, né? É, isso é verdade. Você vai criar o fim sozinha, você não fez sozinha? Isso é fato. Ou veio da estrela, igual eu falei. Tem que ter juízo, né? O que você tá rindo? Eu aguento isso aqui. O que ela tá rindo? Eu não sei, ela tá rindo de... Ai, meu Deus, tô grávida. Ai, que desculpa. Ai, gente! Vocês acreditaram mesmo? Nossa, é suando. É, suando. Não, sério, é sério mesmo que vocês acreditaram. É sério, você tá grávida ou não? Não, eu não tô. Não, não tá. Sem problema. Ai, meu Deus. Ela disse, não, menos mal, né, Letícia? Menos mal, já tava achando que ela era desnaturada, já. Eu falei, não, a bebida não sabe o que é o pai da criança. Eu falei, pronto. Deu pra um treino inteiro, esse negócio. Deu pra todo mundo. Eu desmatava. Ai, não. Ai, amiga, eu não... Vai, Rosalê! Ai, meu Deus. Eu já tava ao ponto de levantar pra ela e falar, amiga, parabéns, bebezinho lindo, cocôzinho. Ela vai virar a cara pra ela. Tá cheia de cocô na pança. Jamais vai virar a cara pra ela por causa que ela arruma um filho, tá ligado? Não. É porque eu achei muito estranho falar que, tipo, não sabe quem que é o pai, que merda é essa? Porque você é muito delicado, né? Você viu o jeito que ele falou? Ele é delicado. Você sabe que é o pai? Ué, eu só perguntei. É, uma delicadeza. Se você estivesse grávida... Não, vira essa boca pra lá, ó. Estaríamos aqui. É, se ficar... Bebelido. Se ficar pra ela não sabe quem é o pai, entendeu? Mas agora essa barriga aí, ó, é de cocô. É verdade, tem que cagar, amiga. Tem que cagar pra eliminar as coficinas. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá com o cara. Tá nervoso? Não, eu vou falar nada. Eu tava com uma amiga parceira. Eu não sei se viraram pra mim. Só, tipo, não é. Pronto. Ai, tem que parar com o canal, hein, o Mike. Não fala nada, amor. O canal é meu? Eu vou para cima e para cá. Você viu muito delicado, né? Muito delicado, gente. Já falei, desnaturado. Eu sou foda, gente, eu sou foda. Mais ou menos, normal, normal. Aí, galera, vocês viram, né? Eles caíram. Olha lá a cara dos dois lá, ó. Pode filmar. Olha lá. O que aconteceu, amiga? Que engraçadinha, né? Por que você tá assim? Que engraçadinha. Eu acho que ela vai roubar uma trollagem bem boa. Mas você tá de namoradinho, você tá. Não tô, gente. Não tô, não tô. Não tô, não tô. Com certeza que tem um namoradinho, né? Ai, gente, aí você fala nem sabe. No celular, galera, o dia inteiro trocando mensagem no celular. Falei, pronto, apareceu o pai. Só que na hora que ela falou que não sabia quem era o pai, eu falei, Ih, tem vários namoradinhos. Na verdade, se engravidar pode acontecer, mas tem que tomar juízo, né? Tem que se preservar. Olha quem que você tá falando isso. A Letícia. Ué, mas tudo pode acontecer, mas você tem que se cuidar, né? E saber quem que é o pai, né, gente? Porque, amiga, você falou que nem... Tem um puto de Jack na sua testa. Nossa. Jack tem pelo pra todo lado. Eu não sabia nem quem era o pai, eu fiquei super assustada. Mas eu não queria assustar tanto ela, entendeu? Falei, ah, meu Deus do céu. É, entendeu? Porque a ração do Mike, né, gente, já foi pesada comigo, né? Não, eu peguei. Então ela tinha que ser mais delicada. Fiquei em choque? Você ficou em choque? Falei, como que tá grávida e não sabe quem que é o pai? Então, eu também fiquei. Porque nesse sentido... Primeira vez que o Mike fiquei em choque. Nesse sentido é pesado. Não, mas você, né? Você tá grávida e não sabe quem que é o pai, pelo amor de Deus. Gente, ela foi super delicada comigo. Agora o Mike foi, né, brutão. Você cuida, viu, amiga? Seu namorado. Eu vou lá pro meu quarto, tá escurecendo já, ó. Já tá ficando de noite, sol, já tá se pondo. Boa sorte com seu namoradinho. Com a sua gravidez. E vê se não fica grávida, é verdade. Amém, amém. Use pra fazer nativo. E se ficar, saiba quem que é o pai. Pelo amor de Deus. Gente, eles tão muito putos da vida comigo. Acho que deu super bom, né, gente? Então, ó, encerrando por aqui esse vídeo, dá muita voadora e soco nesse like, gente. Porque esse vídeo merece. Até a próxima e é nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho